também do resultado e também do Bruno Henrique. Obrigada. E é um partido difícil por momentos, mas vamos crescendo, melhorando e compreendendo muitas facetas do jogo que eu pretendo. Com respeito a Bruno, feliz porque ele vem de uma lesão muito complicada. Hoje foi a primeira vez que ele pôde jogar um jogo marcando diferença desde que voltou. Então, feliz por ele e feliz pelo time. Estou esperando sempre reencontrar-me com aquele jogador que admirei tanto quando era um rival como o Bruno Henrique. Jorge, boa noite. Marcelo Lins já teve a Globo. Eu queria que você falasse como você avalia esse tempo de trabalho que você teve até agora e aproveitar também para te perguntar como aproveitar esse tempo de pausa, porque você não teve pré-temporada, mas o time já mudou muito desde que você chegou. Bom, saber que cada tempo de preparação para mim é importante porque a gente tem que incorporar uma ideia e nesse caminho a gente está, com Timmy que já vem trabalhando sua ideia ou própria ideia desde há muito mais tempo. E isso faz ter um pouco de desventajas sobre os Timmy que vão lutar coisas importantes aqui. Mas, bom, o time está reencontrando a mentalidade ganadora, está encontrando personalidades para afrontar cada momento do jogo. Hoje momentos foram difíceis, momentos foram favoráveis e com a qualidade dos jogadores que o time tem, isso é possível. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Parabéns pela vitória. O senhor começou o jogo com a linha com três zagueiros de ofício. Com a saída do Léo, o senhor colocou o Ayrton Lucas e aí me pareceu que se tornou aquela linha tradicional de quatro. Lateral, zagueiro, zagueiro lateral. Eu queria que o senhor analisasse os dois tempos de maneira distinta, primeiro tempo e o segundo tempo, porque o Flamengo continuou controlando o jogo. O Grêmio teve oportunidades, felizmente, para o Flamengo a bola bateu na trave, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se o senhor já está se sentindo cada vez mais à vontade para mudar a maneira de jogar, mudar, enfim, o sistema adotado do primeiro para o segundo tempo, com esse trabalho que vem acontecendo. Obrigado. Sim, no primeiro tempo o time jogou com a bola, jogou 3-1, 3-3. No segundo tempo, entendi que por estado do campo não havia muita precisão, então jogar com seis jogadores por cima da bola, gerava que o Wesley estivesse muito alto, então quando havia perdida, ficávamos expostos a transições, que o Grêmio maneja muito bem. Então troquei por o 2-3, 2-3 que não dava a mesma altura, mas diferentes vértices para poder jogar e ter o time mais perto ante a possibilidade da perdida. Boa noite, São Paulo e Patrick Cunha Monteiro. Parabéns pela vitória. Queria saber de você, como manter esse embalo do Flamengo? A gente viu hoje mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo está em terceiro agora, passou o Grêmio no Brasileirão, oitavas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil. Como manter durante esses 11 dias esse embalo e essa confiança para o time voltar depois da parada da data FIFA da melhor maneira possível? Sabendo que temos que melhorar conjuntamente, desde a projeção, desde a ejecução, temos que ser um time que aprenda de erros próprios e o crescimento tem que ver com que os jogadores também de alto nível encontram o ponto máximo. Este tempo vai ser bom para generar essa condição. Então, só trabalhar e melhorar. Obviamente que há muitas coisas que vou corrigir, mas o time que já ganou coisas, os jogadores que já ganaram coisas, conhecem melhor que eu como fazê-las. Então, eu tenho que dar um matiz ao jogo coletivo, ao jogo oposicional, à verticalidade. Hoje, por um momento passou, por um momento... No primeiro tempo, jogamos um jogo de ida e volta. E o Grêmio, para isso, é muito bom. Muito bom. Então, sofrimos essa transição. Sabendo que está a condição e defender-la mais além do que acontece. Jorge, raiz a Simplício aqui da Gol, boa noite. Você falou sobre a diferença hoje de um time também que vem jogando em 3 em 3 dias, 48 horas, e o Grêmio que descansou nesses últimos dias. Eu queria saber como é que está o seu planejamento para esse tempo da data FIFA. Os jogadores vão descansar? Como é que está tudo isso? E queria que você falasse também sobre o Marinho. É um jogador que, nesse momento, está treinando afastado, no horário alternativo. Ele pediu a reincorporação para treinar junto com o grupo. Eu queria entender de você como está a situação dele com você, se, de fato, ele está fora dos planos. Como é que vocês estão conduzindo isso? Então, com respeito a Marinho, é um jogador que está negociando a saída do clube, então, não vai ser tendido em conta por corpo técnico. Então, ele seguramente encontrará um time em que pode desfrutar de suas capacidades. E a primeira pergunta? Ah, o planejamento é dois dias de descanso e a volta é com sobreturnos. Ou seja, quarta, quinta e sexta, ou quinta e sexta com doble turno e recuperar esses dois dias de fuga. Professor, última pergunta. Boa noite, Sampaoli. Se dá um marido da Litoral News, parabéns pela vitória. Hoje, a visão ali de cima era que o Gramado estava bem desgastado, bem ruim. Não sei se você percebeu isso também na beira do campo. Na última coletiva, você já reclamou do Gramado. Você já buscou com alguém alguma solução para isso? E passa pela sua mente ou pela diretoria a instalação de uma grama sintética no Maracanã? Porque a gente vê alguns gramados que correspondem tendo a grama sintética. Porque é algo que pode acabar atrapalhando o Flamengo na sequência da temporada. Obrigado. O que mais vai atrapalhar o Flamengo é o estado do campo, porque o Flamengo vai proponer jogar. Então, ojalá que o Maracanã seja nosso lugar, que o tempo agora possa fazer que o Timmy joga cá. Eu falo com a diretoria, falo com todo o mundo. Como falo com você, para mim, somente a Liga Brasileira de Futebol. A única coisa que não me chorou de que eu me fui daqui são os gramados. Então, há muitos bons jogadores. Os melhores jogadores do mundo jogam aqui. Então, estados llenos sempre. Ou seja, é ilógico não contar com gramados a altura do futebol brasileiro. Eu falo sempre que tenho muito respeito por o futebol brasileiro. E o maior respeito é o gramado. Para que tenha espectáculo que eu sempre lembro do futebol brasileiro. Ah, não sei. Eu acredito que pode ser uma solução. Em Marseilla, nós jogamos com um gramado misto. E, bom, é questão de falar. Obviamente que o gramado como hoje, ou como o partido do Racing, prejudica muito ao time. Obrigado, professor Sampaoli. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. E aí E aí E aí Obrigado.